Música Meus amigos, minhas amigas, falamos aqui da Campus Party 2018, a 11ª edição desse evento que é um dos maiores do Brasil e se tratando de tecnologia, empreendedorismo, criatividade, entretenimento no universo digital e a gente está sempre cobrindo a Campus Party, não é verdade? Dessa vez a gente vai focar em esportes que tem uma programação especial no evento. Vem comigo! Música O Moacir Alves aqui, que é o curador da Academia Gamer, várias áreas aqui da Campus Party esse ano, está focado no esportes que cresce a cada ano. O que a gente vai ver de legal aqui hoje? Nós temos entrevistas com jogadores, com gente da parte comercial, a grande verdade é que é um programa voltado para business. Falamos com a Campus Party, eles abraçaram a ideia na hora, está fazendo um tremendo sucesso, muito mais gente assim tendo curiosidade para saber do que é esse novo setor que cresce bastante no Brasil e a gente também vai falar com os índices para falar como esse pessoal que está começando agora no Brasil, que faz jogos, como eles vão entrar nessa área. Então é bastante assim, informação para quem quer começar. Música Estou aqui do lado do Marcos Gonçalves, ele que é da Indie Warehouse lá de Brasília. Cara, fala um pouquinho para quem não conhece a Indie Warehouse, do que se trata esse co-working, que é especialista em games, Marcos? Ele tem uma vertente mais focada para estúdio de jogos. Temos pessoas que não são do mercado de jogos, que estão lá porque eles gostam do ambiente, gostam de trabalhar conosco, mas muitos dos nossos eventos, muitos do nosso conhecimento, fomento, rodadas de negócios, tudo mais, é que a gente tem uma expertise muito grande nisso. Então a gente está trazendo boa parte do nosso conhecimento aí para o mercado e fazendo com que a próxima geração, tudo mais, consiga vir com mais facilidade, com jogos melhores e alcançando o mundo aí. Qual foi o principal tema aí da sua entrevista, desse painel? Porque foi tratado bastante também sobre o esportes, né? Sobre como a indústria independente no Brasil ainda não consegue trabalhar o esportes de maneira adequada. Eu acho muito que o esportes, ele é uma coisa que surge do jogo, né? Tipo, você tem que ter o jogo e aí a comunidade vai se formando ao redor dela, o interesse vai se formando, mas você também pode ir forçando, né? Seu jogo tem que nascer meio que para isso, né? Temos alguns cases que a gente falou ali, né? O Ballistic, Heavy Metal Machines, o Guts, são alguns cases brasileiros que meio que já nasceram focando esse mercado. Então você já trabalha nisso, mas você precisa de parceiros, porque é muito caro, é muito difícil você conseguir, porque é uma ação de marketing também por trás disso, né? Você prepara o campeonato e ninguém aparece. Então você tem, tipo, muito mais trabalho que acontece depois que o jogo está pronto do que provavelmente dito quando o jogo já está lá, né? Então é complicado. Legal. E você vê um futuro próspero aí para o esportes nos games independentes, assim? Eu acredito que possa existir sim um case aí... Porque querendo ou não, todos começaram pequeno, né? League of Legends começou pequeno. E eu acredito sim que é possível existir algum case brasileiro que conquiste o mundo no esportes, assim... Mas eu ainda não sei qual que vai ser. Eu espero que surja. Muito bem. Estou aqui com a Queen B, que representa as mulheres aí no esportes, nos games e também hoje está aqui com o Be Live Show, né? Explica um pouquinho para a gente o que vai ser o Be Live Show aqui no seu canal do YouTube e aqui na Campus Party. É uma das atrações do meu programa completo, que é o Beyoncé Santanyi, que entrou em Atos faz um tempo. A gente voltou agora em formato novo, com atrações novas. Antes a gente focava muito só em games e só em personalidades de esportes em si. A gente vai abrir um pouco mais para pegar personalidades de entretenimento em geral, da internet. Você consegue observar a maior presença feminina aqui na Campus Party e também curtindo esportes, curtindo os games, conforme os anos vão passando? Com certeza. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu ia nos eventos, a gente estava no beiro feminino e não tinha ninguém. Era, sei lá, três meninas. O pessoal te olhava assim, nossa, tipo, o que você está fazendo aqui? E hoje em dia a gente vê bastante mulher, bastante menina, a gente vê crianças. Quanto mais a gente puder quebrar esse paradigma de que videogame é coisa de menino e toda essa coisa retógrada que a nossa comunidade tem, para mim é super válido e é uma das causas que eu levo no meu trabalho. Muito legal. Me fala o que você tem jogado ultimamente. Você é jogadora de League of Legends? Qual que é? Não, então. Lovo sempre, mas atualmente estou obcecada por Injustice 2. Eu sou fã de jogo de luta desde sempre. Eu comecei minha obsessão por games com jogo de luta. Então eu estou no Injustice 2 agora muito obcecada. Estou no aguardo do seu caliber novo que vai sair. E também eu ganhei uns mimos do Hyper Universe. É tipo um MOBA, só que ele tem aquele sistema de mapa. É bem legal.